Esse jovem de 26 anos exibe as marcas da violência que sofreu durante o assalto. Ele diz que estava no show do cantor Gustavo Lima em Goiânia com os amigos. O que era para ser só festa, quase terminou em tragédia. Ele alega que foi atingido com golpes de faca e teve o celular roubado. Começou uma briga lá do nada, o cara deu um tapa na amiga nossa, o marido dela já entrou no meio. Os caras simularam a briga, todo mundo bolado lá, briga generalizada lá, contra a fé. Só sentiu treinar as costas lá, não sei de onde que veio. Quando ela foi caçar o celular, tinha perdido o meu, da minha amiga, do marido dela. Quando eu vim, já não tinha mais nada. Ele e outras vítimas procuraram uma delegacia na esperança de encontrar os aparelhos levados pelos criminosos. Os 17 celulares apreendidos estão aqui na segunda DP de Trindade. A polícia chegou até os aparelhos furtados depois que uma vítima decidiu encontrar pela localização o aparelho. O endereço deu em uma casa no setor Ponta Caiana, aqui em Trindade. A polícia militar abordou um indivíduo dentro de uma residência e lá encontrou mais 16 celulares de proveniência ilícita. Ele não permanece preso porque o delegado plantonista entendeu por bem arbitrar uma fiança, um valor de 7.500 reais. Foi recolhido esse valor em dinheiro e ele foi colocado em liberdade. Esse homem, que não quer mostrar o rosto, conta que além do celular levado pelos criminosos, teve um prejuízo de quase 30 mil reais em movimentações bancárias. Eu comecei a acessar minhas contas, já vi que não tinha mais dinheiro, durante a madrugada, até 10 horas da manhã, meu dinheiro tinha sumido da conta. Todas as contas que eu tinha. Qual é o valor que você deu falta, que sumiu das suas contas? Na conta internacional, 2.500 dólares. Na conta brasileira, quase 8 mil reais. O Leandro, que é instrutor de academia, achava que estava presenciando uma briga, mas na verdade, também era mais uma vítima. Tive que ir embora e perdi, infelizmente, a atração principal, que era o Gustavo Lima, e perdi. E roubaram, tentei procurar aqui, só que infelizmente o meu celular não está aqui. Mesmo com bastante movimentação na delegacia, nenhum aparelho foi devolvido às vítimas. Isso significa que o número de quem teve o telefone levado pode ser bem maior. Se você teve seu celular furtado, aqui nós temos 16, se encaminhar até a delegacia de polícia, antes tem que ter feito o boletim de ocorrência do furto, e trazer o e-mail do celular. Normalmente fica na caixinha, que é o código de rastreio do celular, para a gente poder definir se realmente esse foi o seu celular.